Fala alguma coisa mano Alguma coisa Falar alguma coisa é poder me expressar Mas eu não sei se seu foco Mas eu tenho que dialogar enquanto o cara Vai olhando a câmera que tá filmando Enquanto eu tô fragando os cara que tão fumando É fumaça pra caralho mas eu subo Que nem fumaça na bebina Tentando fazer uma muflada na esquina E eu tô lá mas eu não puxo a guilhotina É que é porque eu não traio que nem Robesp É e não vou pra guilhotina nunca Na terra do nuca eu sonho Igual o Peter Pan Eu dou um tapa na tua nuca Porque eu foco no hoje mas eu foco na manhã Para saber o que acontece Ouça dispara o que a gente quis esboçar Mas aqui eu disparo ousar Porque no campo tô igual Neymar na batida Roubando eu o flowzinho da emicida É isso mesmo não quero saber Aqui tô no veneno nego É que eu vou dizer pra você absorver Poder abastecer tipo gasolina Só que você pega logo o filme Que a gente faz só da Didi uma de Aécio De política as paradas Eu nem vim te criticar De uma forma intimada Vem pagar porque o prestágio a gente pode lapidar Se der certo, muito obrigado E se não der, não dá nada a gente vai deixando focado O futuro e o passado não pode ser esquecido Porque não é só ficar divertido E deixa um instruído pros menor Ei, por favor não retorne ao pó Que nem tá na bíblia a gente não pode levar tão a sério Porque é assim muitos vão antes do cemitério É uma questão de entender passado Futuro ou presente Eu quero um futuro bom de presente E um passado que às vezes é um passado Mas eu lembro dos antes passados Antes passados necessidades Hoje a gente tá aí nessa cidade Mas me fala aí na humildade Como hoje em dia você vem usando A sua liberdade pra fazer o certo Fazer o errado, tá trilhando o errado Mas errado você tá fazendo algo certo E no certo você tá fazendo errado Então me fala o que adianta ser julgado Os outros e ser julgado ao mesmo tempo Então vão prestar atenção na sua missão E o que fica de missão, entendeu? E fica aí fazendo o freestyle bom Apenas pra divertir, divertir é nós que tá Tá ligado parceiro? Noventa que o Suplai, Rio de Janeiro Fábio Gascino, Kinder, Gupa Carada Tamo junto, tá ligado? Gaspar e Ré, tamo só trabalho